Aí galera, alto do Monte Alegre, morador aí, ó, reunindo para fazer a estrada, cabeceira de Monte Alegre, ó. Felizmente nós estamos esquecidos aqui pelo poder público. É obrigado a gente se reunir para fazer uma ladeira dessa, ó. A máquina está trabalhando aí, finalizando já, ó. Ó, estamos terminando aqui, graças a Deus, para não correr risco de um, sofrer um grave acidente na ladeira. Nós estamos aqui, finalizando esse trabalho aqui, graças a Deus que estamos concluindo aí, ó. A máquina trabalhando e a estrada ficando beleza. É uma vergonha para o poder público. O trabalho desse aqui, a comunidade tem que reunir para fazer. Bom dia pessoal, estou mostrando aqui para vocês aqui, ó, o trabalho realizado aqui na cabeceira do Monte Alegre, pelos moradores da região aqui, ó. Máquina trabalhando aí, ó. Porque se depender do poder público, a gente morre na ladeira aqui, ó, no dia de sábado, no dia de levar o doente no hospital. E aí, ó, a prefeitura não faz. A gente tem que pagar para fazer. Olha aí a reta trabalhando aí, ó. Dinheiro arrecadado da população. Olha aí. E aí E aí Obrigado.